Música Alunos do ensino médio estão de olho no futuro e diante de tantas opções, nada melhor do que receber orientação para a escolha da carreira. Nossa missão hoje é apresentar para esses alunos nosso portfólio de cursos, contribuindo assim para a formação e para a decisão deles na escolha da profissão. Ajudando, contribuindo para a formação desses alunos. Dia de visita nos laboratórios e de muita prática nos espaços dos cursos. E já tem aluno decidido qual área deseja seguir. A que mais me chamou a atenção foi a educação física, porque eu acho que combina mais com o meu perfil. Também combina mais com a minha personalidade. Eu achei um curso bem dinâmico e onde eu posso me expressar melhor. Mais uma edição da Mostra de Profissões aqui na Univale. E hoje é a vez dos jovens do Colégio Imaculado da Conceição e Lurdinas. O objetivo? Dar uma mãozinha na escolha de suas profissões. Eu quero direito, mas não é para ser nem advogada, nem nada de tipo. Eu quero fazer concurso público. Então, eu acho que é uma área muito boa para eu poder seguir como curso. A gente segue a premissa das DCNs do curso de odontologia, que é formar um profissional cirurgião dentista generalista e que vai atuar junto à comunidade. Fazendo trabalho de prevenção, promoção, de educação e saúde. E levando saúde bucal para o governador Baladares e para a região. E levando saúde bucal para o governador Baladares e para a região.